Fala marombeiro e marombeira, no vídeo de hoje vamos falar sobre bulking e cutting. Quando fazer, a transição de um para o outro, por quanto tempo fazer. Vou tirar todas essas dúvidas sobre bulking e cutting para naturais. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é saber quais são as suas calorias de manutenção. Se você já faz dieta faz tempo, você já sabe mais ou menos qual é a sua calorias de manutenção, que é a quantidade de calorias que você precisa para manter seu peso. Ou seja, se você comer todos os dias aquelas mesmas calorias de manutenção, você vai estar mantendo seu peso, não vai estar nem ganhando peso, nem perdendo peso. Então, se você já sabe as suas calorias de manutenção, é daí que a gente vai continuar o vídeo. Mas para quem não sabe ainda e quer descobrir quais são as calorias de manutenção, óbvio que é uma estimativa, é só um ponto de partida, um número ali, para você encontrar próximo de que seja a sua manutenção, para aí dali para frente você fazer ajustes. Mas então, se você não sabe, tem calculadoras online muito fácil ali no Google, você pode colocar lá calculadora TDEE, calculator, ou colocar a calculadora método Harris-Benedict. Esse tem um pouco de diferença no método ali, mas é só para a gente, como eu disse no início, só para a gente achar, ter um norte ali. Então, vai lá, é muito fácil, eu vou deixar um campo passando aqui do lado, ver se eu consigo fazer, enquanto eu estou falando aqui, para vocês entenderem como é que faz para ir lá. Mas é muito fácil. Calculadora TDEE, calculator, ou método Harris-Benedict. Ou coloca a calculadora online para medir calorias, vai aparecer um monte lá. Aí nesse campo você vai colocar os seus dados, sua altura, seu peso, sua idade, esse tipo de coisa. E ali vai dar a sua atividade física, ele vai dar uma estimativa para você, de quanto que você gasta no dia para manter seu peso. Achou essas calorias de manutenção? Por que é necessário? Porque é daí que a gente vai partir. Das calorias de manutenção, que a gente vai, se for começar um booking, partir dali. Se for começar um cutting, partir dessas calorias de manutenção. Agora, se você já está em alguma das fases, lá na frente eu vou falar sobre a transição. Aí eu vou falar como você sai de uma fase de cutting para bulking, ou de bulking para cutting. Mas eu estou colocando que você não está fazendo dieta, então a gente precisa das calorias de manutenção para ter um norte de como começar. Então vamos lá, vamos dar um exemplo que você já achou, as suas calorias de manutenção. Vamos supor que seja 3 mil calorias. E aí uma pergunta muito frequente é, quando eu começo a fazer um booking, quando eu começo a fazer um cutting? Vamos começar falando do booking. Quando que você deve começar a fazer um booking? Qual é o melhor cenário para você fazer um booking? A gente tem que se representar no seu percentual de gordura. Quanto de gordura corporal você tem? Não compensa você fazer um booking se você tiver muita gordura corporal. Então o ideal é que você não passe de 15% de gordura. Que você esteja sempre abaixo de 15% de gordura para que você consiga fazer um booking. É uma ótima resposta, que ele responda muito bem, porque você vai estar metabolicamente falando, o seu corpo vai estar com flexibilidade metabólica, muito boa, sensível à insulina. Então é mais fácil, o seu corpo vai ser um booking mais responsivo e um booking mais longo. Que essa é a ideia. Naturais é bom fazer um bom período ali, um longo período de booking. Então, se você começar com um percentual de gordura muito alto, o seu booking vai ser muito curto, porque logo você já vai extrapolar o seu percentual de gordura, e você vai precisar fazer um cutting ou um mini cutting. O ideal é que você faça um booking bem longo, e aí, tudo bem, pequenos mini cuttings nesse período. Vamos supor que você faça lá, tipo, a quantidade, sei lá, você vai fazer a maior parte do seu ano em booking. Vamos supor que você faça lá, oito meses, às vezes até nove meses, às vezes até dez meses de booking no ano. Ou você fechou o ano inteiro também, você vai precisar fazer mini cuttings nesses períodos, para você ir dando uma controlada, melhorando a sua sensibilidade à insulina, flexibilidade metabólica, esse tipo de coisa. Só que se você já começa com um cardúrgico muito alto, você precisa fazer isso muitas vezes, e na verdade você vai ter que fazer cutting, de verdade, para limpar a gordura, porque você vai estar com muita gordura corporal. Então o ideal, o booking, é você estar abaixo de 15, sendo que 15 ainda já é muito alto. O ideal é você fazer, começar abaixo disso, para que você tenha um booking de qualidade, que ele responda muito bem a essas calorias a mais, esse treino a mais que você está fazendo, e também que você consiga fazer por um longo período. Tá, a partir do que você está no ponto ideal, vamos supor que você está com 12% de gordura, 10, 12% de gordura, pô, é o ideal ali para você começar um booking. Como é que eu faço? Então vou dar o exemplo lá do cara que fez o cálculo dele lá, de 3 mil calorias. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um pequeno superávit calórico. Ele vai começar ali com 3.100 calorias, aumentar um pouco o treino dele. Quando eu falo aumentar treino, eu não falo necessariamente volume, eu falo você acelerar esse processo de progressão de carga, você ser mais incisivo com isso. você realmente monitorar suas cargas e tentar progredir elas mais rapidamente. Porque você vai começar a colocar mais calorias, você vai começar a ficar mais forte, você vai conseguir consequentemente carregar mais peso. Então, você vai um dependendo do outro. Você coloca lá 100 calorias, vê se o seu treino está respondendo com essas 100 calorias. Você colocou 100 calorias? Realmente você está treinando para aumentar mais 100? Ou o seu treino ainda está o mesmo treino do cara que comia 3.000 calorias? É isso que você tem que pensar. Se você está comendo agora, o exemplo do cara que está comendo agora 3.200 calorias, ele tem que treinar conforme o cara que já está comendo um pouco mais. Então, é o treino que vai puxando essas calorias. Estou perfumando mais? Estou precisando de mais calorias. Vai aumentando. O bulking, para naturais, normalmente eu gosto de aumentar pouco. E aos poucos. Então, 100. Dependendo, se você é um cara muito magro, e que tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, de ganhar peso, dá para colocar mais. Então, é difícil você ter uma fórmula mágica. Então, se você é um cara mais magro, pode ir aumentando demais. 300 calorias. Vê como que responde o corpo. Vai vendo a sequestria do treino. Se você está precisando de mais performance, aumenta mais 200. E assim vai. Se você é um cara mais facilidade, com pouca coisa você começa a engordar, aumenta menos. Vai de 100 em 100. Foca bastante no seu treino. O mais importante de bulking, galera, para naturais, não é nem tanto as calorias. É óbvio, você precisa estar em um superávit calórico. Mas, ele não precisa ser agressivo. O mais importante do bulking é o treino. É você ter nutriente e energia suficiente para que seu treino seja o melhor possível. E cada vez você treine melhor e com mais capacidade. Essa é a ideia do bulking para naturais. É você estar treinando, vamos supor que você começou o bulking hoje, daqui 4 meses, você estar treinando que nem feito um boi. E não necessariamente você precisa comer tanto para isso. Então, por isso que eu falo que não precisa aquelas coisas de você comer 5 mil calorias, 6 mil calorias por dia. A maioria dessas calorias, você não vai estar aproveitando. Então, vai aos poucos. Vai sentindo a necessidade do seu corpo. O seu treino realmente está precisando de mais calorias? Coloca mais calorias, porque você vai demandar isso. Então, tipo, como eu disse, você começa aumentando. Se você é mais magrinho, mas demora mais para ganhar peso, você começa com 300 calorias de superávit. Precisou mais? Comenta 200? Você pode fazer incrementos maiores. Se você é um cara que já luta bastante com o percentual de gordura, sempre, vai com calma, vai de 100 em 100, analisando bem a resposta do corpo, principalmente, para os dois casos, analisando o treino. Se você não está melhorando o seu treino, se você não está aproveitando as suas cargas, se você está mantendo carga por muito tempo, isso significa que o seu bulking não está sendo eficiente. A ideia do bulking é realmente você ter mais força e treinar melhor. Treinar com mais capacidade, performar melhor e fazer essa progressão de carga ao longo do tempo. Tá, mas e se você não quer fazer o bulking, você está gordinho, você quer fazer o cutting? Como é que você faz? Então, o bulking já foi, agora vamos falar de cutting. Você quer fazer o cutting? Esse mesmo exemplo do cara de 3 mil calorias. O que ele vai fazer? Ah, eu nunca fiz dieta, eu fiz o cálculo, é 3 mil calorias. Você vai fazer o quê? Vai fazer um pequeno déficit calórico. Sempre devagar. Naturais, eles não respondem muito bem com coisas agressivas. Você dá um choque no seu corpo muito grande. Tipo, você está comendo 3 mil e ir para 2 mil calorias. Você vai perder toda essa massa muscular, você já não tem, você não vai construir, vai perder e ainda vai manter aquela pochetinha, vai manter a sua gordura. ela não vai desfazer dela. Então, é você tirar aos poucos, tirar pouco principalmente, começa com pouco, começa lá com 200 calorias, 300 calorias e vê a resposta do corpo. Está perdendo ali 300 gramas, meio quilo por semana? Está ótimo, está ótimo. Vai ser mais longo o cutting, mas você vai manter a sua massa muscular e dependendo dos casos, você vai até ganhar massa muscular nesse período, porque você ainda vai estar dando um bom aporte de calorias de macronutriente para que você treine bem, porque o segredo sempre é o treino. Se você, no cutting, começar a deixar cair as suas cargas, começar a fazer mais repetições, agora eu quero emagrecer, então, eu vou treinar um treino mais metabólico, aí você começa a diminuir as suas cargas e aumentar o volume. Tira no pé. Não faça isso. Mantenha as suas cargas. Tenta manter o possível. É claro, no final do cutting, possivelmente vai cair um pouco das suas cargas, mas o ideal é você, se você precisar sacrificar alguma coisa, sacrifique volume, mas mantenha a intensidade de cargas, para o seu corpo entender, para o seu músculo entender que ele precisa daquele tamanho todo para segurar, porque ele está tendo essa demanda de peso para carregar. Então, mantenha as suas cargas, se possível, progredir a carga no começo, que ainda você vai estar comendo mais ou menos bem, mas um iniciante, um cara que nunca fez tanta dieta, bulking e cutting, assim. Então, essa é a ideia do cutting, você começar a tirar aos poucos e o seu treino se manter pesado. Como eu disse, se for sacrificar alguma coisa, pô, estou muito cansado. Sacrifica volume, mantém a intensidade, até o máximo que você puder. Tentando progredir carga, se não der mais progredir, tenta manter as cargas e aí no final, se você não conseguir manter, tentar não deixar cair tanto, porque é isso que vai segurar a sua massa muscular e, consequentemente, você segurando a massa muscular, você vai estar em défica alóquica. De onde o seu corpo vai tirar? Ele não pode tirar do músculo porque você está usando. Está trabalhando pesado, com cargas. Então, ele não pode tirar o músculo. O que vai fazer com esse déficit calórico? Ele precisa tirar de algum lugar. Ele vai tirar da gordura. E aí que o cutting, ele se torna eficiente, porque você não perde massa muscular, perde gordura e ainda comendo bem. Óbvio, pode chegar o momento que você precisa fazer mais um ajuste na dieta. Aí você vai lá, faz um ajuste pequeno de novo. Mas por você conseguir ficar lá dois meses com esse déficit de 300 calorias perdendo gordura. Ótimo! Melhor ainda! Vai lá, tira mais 100, 200 no máximo e vê, deixa mais um mês ali e tal, até você sentir que também está estagnando de novo. Porque esse negócio de estagnar, galera, não é assim. A não ser que você dê um tiro muito rápido. Aí seu corpo estagna porque ele entra em forma de alerta. Mas se você tirar 300 calorias, vai demorar para ele parar de perder gordura nesse ambiente, se você fizer tudo certinho, não ficar furando a dieta, óbvio, né? Às vezes as pessoas deixam de emagrecer não é porque o corpo acostumou com as calorias, e sim porque ele fica beliscando, saindo da dieta e quando você vê você não está mais em déficit. Mas se você conseguir manter o déficit certinho, sem errar, claro, você vai ter planejado uma refeição livre, uma coisa desse tipo, mas tendo planejado, você vai continuar perdendo gordura por meses, por bastantes semanas. Vai ser difícil seu corpo se adaptar porque você ainda vai estar comendo bem e treinando bem. Mas vai chegar um momento que sim, vai precisar de um ajuste, é outro ajuste pequeno. Então, a ideia do cutting é você terminar o cutting comendo o máximo possível para que você tenha mantido a sua massa muscular e que não saia comendo feito um passarinho porque depois vai ser um efeito muito complicado para você voltar e depois daqui a pouco a gente vai falar da transição, que é como você faz a transição de cutting para bulking, de bulking para cutting. E os macros? Os macros, eu não acho o macros tão importante assim, é mais calorias e proteína. Então, no bulking, se você tem uma boa sensibilidade à insulina, com uma boa flexibilidade metabólica, você vai se dar bem com carboidratos. Então, você vai poder aumentar bastante carboidratos, a proteína não precisa ficar muito alta porque você está com bastante calorias, bastante carboidrato, o carboidrato, ele poupa proteína, a própria caloria, você está comendo em superávit calórico, tipo, opa, degradação de proteína, então você não precisa de proteína muito grande. Então, 1.6 a 2 gramas de proteína por quilo corporal para bulking, está ótimo, e aí você preenche as calorias com uma você achar melhor. Como eu disse, se você está com uma flexibilidade melhor metabólica e uma sensibilidade à insulina melhor, você pode cedir mais carboidratos, senão você tem que tomar mais cuidado com esses ajustes. como eu disse, indivíduo para indivíduo. Macros de cutting. Cutting, a sua proteína pode subir um pouco porque você vai estar em déficit calórico, aí a chance de degradação de proteína é maior, então você pode aumentar a proteína, não necessariamente que você deve, mas você pode, 2.5 até 3 gramas quilo, 3 gramas de proteína por quilo corporal, se mostra bastante eficiente, sem falar que a proteína mais alta no cutting vai te dar saciedade, você não vai ficar com tanta fome, então é legal, eu particularmente no cutting, eu aumento minhas proteínas para eu ter justamente essa saciedade e não ficar com fome durante o cutting e também pela questão da degradação de proteína, porque você está em déficit calórico e está mais suscetível a esse quadro. E aí os outros macros, se possível, deixar uma boa quantidade de carboidrato para você treinar legal, se você é um cara que não responde muito bem com carboidrato, porque acontece, tem pessoas que não respondem muito bem com carboidrato, você equipara as suas calorias, deixa iguais, equilibra com carboidrato e gordura, o importante é você ter as calorias e a proteína sendo batidas ali, entendeu? E aí você via a sua performance, se você se dá melhor com mais carboidrato para você ter mais performance, tenta segurar o máximo de carboidrato intrusivo, sacrifica um pouco mais da gordura, ou vice-versa. Tá, e por último, vamos falar da transição, como que é a transição? Vamos supor que você está em bulking, você fez lá um ano de bulking, bem sucedido, aumentou pouca gordura corporal, porque vai acontecer, você fez alguns minicâncer para dar uma limpada, mas mesmo assim, você acumula um pouco de gordura, beleza. Você chega lá, agora é a hora de fazer, ah, como eu respondi, quando é a hora de começar o bulking? Falei do personal de gordura. Qual que é a hora de começar o cutting? A hora de começar o cutting é o personal de gordura também. se você tiver com a gordura muito alto, não vale a pena você continuar o bulking, não vale a pena. Então é a hora de fazer o cutting, então a hora é muito simples, as pessoas têm essa dúvida, ah, quando eu começo o bulking, quando eu começo o cutting? Isso é muito simples, se você está com muita quantidade de gordura alto, você começa um cutting, se você está bem seco, você começa um bulking, não tem segredo. Então você está lá, já estou meio gordinho, estou muito bem sucedido, mas já estou daqui para ali, se continuar meu bulking, não vai ficar bom. Então eu vou pegar e vou iniciar um cutting. Como que você faz a transição? Você vai voltar para aquelas 3 mil calorias que é a sua manutenção? Não. Esse é um erro muito comum, as pessoas, tipo, porque ela acha que a manutenção dela é 3 mil calorias, porque ela calculou aquela vez e iniciou dali, beleza, naquele momento era. Hoje você já, sei lá, finalizou seu bulking comendo 4 mil calorias, 4 mil e 500 calorias. E aí você fala, vou começar um cutting, vou começar ali, da minha manutenção que é 3 mil calorias. A sua manutenção não é mais 3 mil calorias, a sua manutenção já está perto de 4 mil calorias. Então, você cair para 3 mil calorias, você vai fazer um déficit muito grande e aí entra naquele problema que eu falei antes. Déficit muito agressivo, você vai perder muita massa muscular, vai perder todo o seu trabalho do bulking e ainda é possível, por cima do seu corpo vai entrar em estado de alerta. O cara estava comendo muito, agora está em privação. Mesmo você comendo 3 mil calorias, ele vai entrar de alerta e vai travar essa questão da perda de gordura. Então, você está lá, finalizou, dando exemplo, você está lá galera, de números aqui. 4 mil e 500 calorias, você finalizou. Então, você não vai voltar para 3 mil calorias, que é a sua antiga manutenção. Você vai tirar 500 calorias dali. Tira 500 calorias, você vai passar de 4 mil e 500, vai para 4 mil. E analisa duas semanas aí e vê o que aconteceu. Ah, perdi no início, a primeira semana é normal você perder bastante peso, porque vem muita coisa junto, a água, aquela coisa toda. A partir da segunda semana, ah, perdi 200 gramas, 300 gramas. Tá legal, é uma boa perda. Ah, mas eu quero perder um pouquinho mais. Você pode dali começar a tirar. Então, você vai começar a tirar de 4 mil. 4 mil? 3 mil e 800 calorias. E aí, mesmo esquema que eu expliquei no cutting. É a mesma maneira que eu falei antes. Então, você vai tirando aos poucos e analisando e indo com calma. Como eu expliquei ali a questão do cutting. Só que esse início é muito importante que você não faça errado. E a mesma coisa vale para a transição de cutting para bulking. Você pegar, tá lá, sei lá, você fechou seu cutting comendo 2 mil calorias, 2.200 calorias. Aí você pega, ah, a manutenção é 3 mil calorias, então vou aumentar para 3 mil calorias e vou dar manutenção. Não. Faz uma dieta reversa. Começa a subir, você pode aumentar ali umas 300 calorias de cara que você não vai engordar. É até bom para dar uma recuperada no seu corpo rapidamente. Então, sobre de 2.200, você pode subir para 2.500, 2.400, 2.500, porque aí a sua manutenção não é mais 3 mil calorias, você está mais baixo, você está mais leve, está comendo menos, então, consequentemente, a sua manutenção caiu também. Então, possivelmente, ela vai estar perto de 2.500 calorias. Então, você pega, sobe para ela, sobre 200, 300 calorias, onde você estava no seu cutting, e aí, dali em diante, você vai subindo de pouco em pouco. Faz a dieta reversa para você ver se você está aumentando gordura ou não. Normalmente, se você fizer certinho, você vai até perder gordura nesse tempo. Alguns casos acontecem. Então, vai fazendo devagar, com calma, vai subindo. Ah, está subindo o peso, mas eu estou mantendo o BF. Beleza, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até você ir para o seu, pagando atenção, se você gostou do seu shape, quer parar por aí, só quer manter o resto da sua vida, você para por aí. Ah, eu quero fazer mais uma sessão de bulking, quero botar mais um bulking, você continua subindo, na mesma pega, no mesmo sistema que eu falei ali de bulking. Beleza, galera? O vídeo de hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tirou as dúvidas de vocês, que eu recebo bastante questão de bulking e cutting. Se você gostou e tirou as suas dúvidas, deixa o like, ajuda o canal aí. Se você ainda não inscrito no canal, se inscreve no canal, eu posto de toda semana aqui, voltado para o Naturais. Beleza, galera? É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.